Fala aí galera, hi, acho que eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, novamente sobre Call of Duty Black Ops 3, mais um vídeo sobre a beta, e esse vídeo é mais um dos vídeos um pouco mais rápidos, dessa vez pra falar sobre um killstreak em específico que na minha opinião é o melhor killstreak desse jogo, não porque ele é o que mais mata ou porque ele é o mais overpowered ou algo do tipo assim, não, mas é porque é porque ele é o killstreak com o melhor custo-benefício, e é estranho porque ele é um killstreak que a gente já conhece, eu tô falando do Hellstorm Missile, tá, que a gente conhece desde o Black Ops 2, é um killstreak que foi introduzido pela Triarch no Black Ops 2, e que no Black Ops 2 ele não era tão forte assim, pelo menos eu não achava ele tão bom, por exemplo, eu preferia muito mais utilizar o Lightning Strike no Black Ops 2 do que o Hellstorm Missile, né, mas ele sempre esteve lá. No Black Ops 3 ele retornou diferente, tá, eles buffaram a área dele, a quantidade de mísseis, até mesmo a velocidade, eu acho, e cara, ele tá muito bom, eu já cansei de pegar triple, multi-kills, eu já cheguei a pegar 5 caras de uma vez, e eu não tenho certeza se não foram 6, isso foi em live stream, quem viu a live vai confirmar pra vocês. Eu tava em live, eu usei o Hellstorm, e eu levei 5, pelo que o killfeed contou, eu não cheguei a observar se teve um sexto, porque no killfeed só cabem 5, e na hora eu fiquei todo empolgado, e eu não vi quanto o Discord deu na tela, mas pelo menos 5 eu já peguei com o Hellstorm. E direto, quase sempre, eu pego triple com o Hellstorm no mínimo, tá, ele tem uma forma específica de se utilizar no Black Ops 3, muita gente utiliza ele de forma errada, porque ele vai caindo bem devagar, né, e aí quando você resolve atirar, ele abre os mísseis e esses mísseis começam a cair. A forma certa de utilizar o Hellstorm é você apertar o L3, que aí você vai dar um boost no míssel inicial, que é um míssel grandão que vai caindo, certo, e aí quando você tá mais perto dos inimigos, você aperta o R2 pra ele abrir e sair em diversos mísseis, só que você também tem que ficar esperto pra quando o míssel tá na área dos inimigos, quando o míssel tá detectando os inimigos, né, quando, pra você saber isso, é só você prestar atenção na espécie de contorno em branco que fica em volta dos inimigos, né, os inimigos ficam destacados em vermelho, e em volta deles fica uma espécie de contorno branco, uma espécie de losango branco, certo, isso significa que o cara tá na mira do seu míssel, o míssel vai ter lag A atrás dele, então sempre solte, ative o trigger, ative o R2 no momento em que você vê que vários inimigos estão enquadrados com esse losango branco em volta, certo, porque aí você provavelmente vai pegar várias kills, né, vocês viram aí algumas compilações de kills que eu fiz e realmente ele tem sido o meu kill streak que eu não tiro, tipo, eu tô sempre rodando com o Hellstorm Ele, surpreendentemente, tá muito, muito, muito bom no Black Ops 2, Black Ops 3, é, ele é pego com 700 de score, ou seja, não é muito difícil, no TDM você pega com 7 kills, se você utilizar o perk and up, que diminui a quantidade de pontos que você precisa, ele é basicamente o hardline desse jogo, você pega ali com 5 kills e um assist talvez, ou algo assim, enfim, é, é bem tranquilo pegar o Hellstorm Ainda mais se você jogar modos de objetivo, né, domination, confirmed, enfim, então é um kill streak que vale muito a pena e a forma certa de utilizar ele é essa forma que eu falei pra vocês Eu acho, eu acho que ele também vai ser um kill streak que vai ser nerfado, ou que eles vão aumentar a quantidade de score necessário pra pegar, talvez eles botem ele pra ser 800, 850, não sei, mas que ele tá bem forte, ele tá, ele pega quase sempre, no mínimo, no mínimo, uma double kill, certo? Então é isso, esse segundo vídeo de hoje era mais rápido mesmo, hoje mais cedo já saiu um vídeo falando com detalhes sobre os specials, o que eu tô achando até agora, se eles estão AP, se não estão, dá uma procurada no canal E eu não sei ao certo que hora esse vídeo aqui tá saindo, mas acredito que ele esteja saindo no mesmo momento em que eu estou em live, jogando no mapa novo, no modo novo, com level novo O Black Ops 3, sim, teve uma atualização hoje que adicionou isso tudo na beta, tá, então confere lá, o link pra live tá aqui na descrição em azubo.tv barra hayashi com dois is Vou ficando por aqui, se gostou deixe seu like e se possível o seu favorito, e é isso aí, então um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais